Vem, 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 vem a galerinha ao vivo Viva a costa, ao vivo, hein Mais um sucesso novo Abre o tampão, abre o tampão, vai Tira o pé, tira o pé Estourou nos paredão, música nova, meu patrão Ô, sofrência maldita Chora lá, mulher Eu tô do lado de cá Do lado que bebe Sem chorar, amor Você tá do lado que bebe Do lado que vira um copo atrás do outro Eu tô do lado de cá Do lado que bebe Sem chorar, amor Você tá do lado que bebe Do lado que vira um copo atrás do outro Eita, só prensada, porra Pra que se acabar desse jeito assim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar se você gosta de mim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar desse jeito assim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar se você gosta de mim Abre o tampão Aú Viva, costa ao vivo Sucesso novo, hein Se aqui é pra galera, toma cachaça, menino Eu tô do lado de cá Do lado que bebe Sem chorar, amor Você tá do lado que bebe Do lado que vira um copo atrás do outro Eu tô do lado de cá Do lado que bebe Sem chorar, amor Você tá do lado que bebe Do lado que vira um copo atrás do outro Chama aí Eita, só prensada, porra Pra que se acabar desse jeito assim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar se você gosta de mim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar desse jeito assim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar se você gosta de mim Chama Aú Viva, costa na pisada, porra Vem, hein Tira o pé, tira o pé Eita, só prensada, porra Eita, só prensada, porra Pra que se acabar desse jeito assim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar se você gosta de mim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar desse jeito assim Eita, só prensada, porra Pra que se acabar se você gosta de mim Aú Busca nova, busca nova Dia 28 de novembro Iban Costa Viva, hein Clube Boa Vista em São Domingo Organização meu parceiro Renuncio Produções e Eventos Dia 28 Tira o pé Abre o tampão do carro, meu patrão, vai Eita, só prensada, vai Pra que se acabar desse jeito assim